Salve, salve, mano do lado deste gameplay, está começando mais um vídeo aqui nesta porra e voltamos com o Diablo 3 Reaper of Souls e eu estou continuando aqui de onde eu parei no último vídeo e vamos seguir aqui em busca do nosso lendário, hein cara, que não dropou no vídeo passado, mas nem se vai dropar essa porra, essa fila da puta, desse lendário do caralho, eita porra. Ah, um detalhe, eu parei o último vídeo e não fui na cidade vender os bans, então vou voltar lá. Opa, essa cidade aqui eu não conheço, é a primeira vez que eu estou aqui, deixa eu dar só uma averiguada nos equipos, ver se tem alguma coisa que serve para mim, eu não quero resistência, eu não sou mago. Deixa eu ver, opa, nossa, certeza, vamos efetuar a troca aqui já. Botinas, 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 trocadas, hum, é duas mãos tio. Caralho, mas vou ter uma pedra legal, não foda-se, vou trocar de arma. Vou fazer um teste com essa arma para ver qual que é. É, de resto é só isso Logo menos eu vejo o que faço Deixa eu ver, deixa eu achar a loja aqui Que eu tô perdido nessa cidade Essa menininha aqui Foda-se vagabona, cala a boca Deixa eu ver se é perigo Beleza Deixa eu guardar essas porra aqui Esses diamantes já já Eu vou dar uma averiguada séria nele Deixa eu guardar aqui Esse machadão Ah, deixa eu dar um reparo aqui Nas armas, senão não vira Vamos ver uma vez Vamos voltar pro pau Vamos ver qual é esse machado aqui Pegar aqui a bosta que sobrou Vambora Percebeu que eu jogo Eu não vejo porra nenhuma Eu não vejo quanto que dá de atributo O que que funciona com o que Que dá com o que É que eu tô sem paciência agora pra fazer isso Mas geralmente eu averigio certinho O bagulho pra não dar bem Eita porra Eu passo do lado da churrasqueira A churrasqueira é do mal, mano Mano, esses rapos estão me dando um leve estresse Então moramos Filha da puta Desratos, desratos, caralho Para de mim ir rápido e vem elite Ei, caralho, esses ratos Vambora, vamos continuar o bagulho Vamos lá pro fundão lá que aqui Não tem mais porra nenhuma Também não tem bosta nenhuma É melhor só ter uma churrasqueira assando a galera aí Subir pra cá Também não tem nada É, acho que eu dei um rolê à toa nessa porra Dessa caverna do caralho Aí galera, não esquece de se inscrever no canal É só clicar do lado direito aí E se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos Eu acho que vai ter coisa boa aqui Um gerador de rata aí Ai, para de soltar esses ratos que eu vi Ai, para de soltar esses ratos que eu vi Isso é o bagulho Demais ratos Aqui, olha o lendário O lendário eu vou dropar agora Ai, vem aqui, mano Não tem satanás na lendária Não tem nada O lendário tá de greve O lendário tá de greve E aí, churrasqueira do caralho Eu não falo, os caras falam Bolando uma ideia com a mina aí E aí, galera Não esquece de seguir a gente no Twitter Tô postando vários bagulhos lá no Twitter Essa porra, a mesa soltou aqui Opa, novo evento? Morou, mano Eita caralho Um, gente Que jeito mol crochê Ah! Ah! Alemã? Eu vou morrer de novo. Quase. Caiu filho da pura. Ah! Boa, finalizamos o evento, vamos ver o que tem para nós aqui, e nada de lendário cara, decepcionante, não tem nada aqui, nada do outro lado, e carai, fechou o bagulho aqui, eita danada, nada vai em, ai seu merda, não resista, não resista, não resista, não resista em, ta porra, 62 em, e nada de lendário, já estou começando a ficar, triste em cara, é, vamos voltar para a entrada então né, de maior rolê da porra nessa caverna aqui para nada, vou continuar então né, e aí 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 e mesmo então sabe e aí Você vai me expulsar daqui então. Eu me expulso daqui, seu cuzão. Eu somo, vamos de frente a frente, seu tapaulado. Eu somo. Você é louco, é um massacre. Quantos? Dá 12 só? Meu Deus, eu tinha matado uns dois meses, esse cara. Puta, puta que pariu, tá agressivo, viu, mano? Onde mais eu tenho que ir aqui, cara? Ah, tem uns caminhos lá pra cima. Porra, que porra insuficiente, vai logo. Ah, é pra cá o bagulho. Então, vamos botar a venda. Baú, baúzinho, baúzinho, gote baú. Vou botar os destroços. Sujeiro, gote sujeiro. Ah, é pra cá o bagulho. Ah, é pra cá o bagulho. Ah, é pra cá o bagulho. Outro... Bom, as duas é arqueiro. Tá, porque arqueiro só fica de longe, de boa. É papel, se dá um suf Hit, vai pro pau. Ah! Ah! E aí Toma, deixa eu te levar pra frente oi você não será mesmo aí vamos tá porra aí vamos embora eu não entro nas cavernas não galera para não te embaçando não diga mais gigante e eu não vou completar os objetivos que não é aqui ainda Eu vou subir a outra rua ali. Estão me ensinando, só para me deixar para os caras. Agora eu estou no caminho certo para sacar o bagulho. Caralho! Caralho, esse ataque é grande! Vamos lá! Travessa de Gaudium. Travessa de Gideon. Gideon. Ah, Tchuzão, tu acha? Mais foguinha! Passou o Corredor da Morte aqui. Só faltou o Tornadinho, os caras já vão subir. Hum, acho que chega em lugar certo, hein? Ele está controlando o Crisol das Alvas. Ai, Tchuzão, pode até a filha de engoletou. E aí... Ai, Tchuzão... Ei! Nono, tchuzão, não acaba, mano! É ai! Vá, mano. E aí... a boca sua filha da puta e aqui me dá meu lendário ó pego sanguíno aqui, não vai ver pera gato, uuuh caralho, sai dai mano, nossa mano, que cagado Vai, agora eu não ligo porra Será que foi? Foi O que tem aqui? Tiozinha, tiazinha Logo moqueada no bagulho Fala Miriam Firmeza Miriam Realmente não há tempo a perder Miriam Vamos logo Miriam Ah cara Vai fora Não é de ideia não Viu, escutou? Você vai me proteger E depois de ver o que aquelas coisas fazem com os outros Digamos que eu preciso ver você destruir o último prisão Com meus próprios olhos para construir o caminho Está aberta desacreditando Não está nenhum Não está nem E aí E aí o bicho não acaba mano, que bonito essa porra que merda que é isso aqui cara um bafo merda do olho preto, parecendo um bicho no ragnarok olha que porra dessa aqui a velha ta sapecando também mano, caralho ai eu ta na maldade ai 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 no lendário nada bicho vem um monte, mas lendário que é bom não vem nenhum Caralho Fica aqui Nada E aqui O cara é um bicho monstro Vem cá os bichos caralho É isso que eu precisava investigar O cara é um bicho monstro Não tem que ser Não tem que ser É isso que eu precisava investigar Aqui ó Meu lendário Aqui ó Gostei Eu sei que vai trocar o lendário Mostra ele pro pai aí Vai caveira ali Mostra ele lendário Porra Que coques hein meu Porra meu Pedem pra caralho Menos o lendário Embora você seja mais magro Do que minhas visões mostrar Tá bom tia Para de ficar falando abobrinha aí Mano Caralho Galera vou aproveitar que vocês são os inimigos aqui E vou encerrar esse vídeo Pra ele não ficar muito grande Por que que você tá me interrompendo mina? Firmeza valeu Então vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Dê o like favorita e se inscreve no canal E é nóis galera Falou Fui Salve salve molecada Deixa o gameplay Tô voltando aqui pra falar pra vocês da uma sacada aí malandragem Nos dois últimos vídeos que eu fiz Que foi de APB Reload Que tá no canto direito aí o pequenininho E no canto esquerdo aí o maiorzinho É o Diablo 3 Reaper of Souls mano Primeiro episódio aí da saga que eu tô fazendo Até fechar o ato 5 aí mano É Se curtiu os vídeos dá um like favorito Se inscreve no canal Queria agradecer a todos os inscritos Que tão no bagulho aí mano Tá ajudando pra caralho Espero que Cole mais pessoas aí Pra curtir os vídeos aí E é isso mano Segue nós no Twitter No Face lá Instagram também Dá um clique aí No subscribe aí Se inscreve no canal E é nóis galera Tamo junto Falou Fui Tchau 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 Tchau